Todos os anos, milhares de jovens brasileiros estudam para tentar entrar em uma boa universidade. Mas você já parou para pensar quais são as melhores universidades do Brasil? Nesse vídeo você vai descobrir quais são as 5 melhores universidades do país. E em quarto lugar está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fundada em 1934 e com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nessa universidade circulam diariamente cerca de 40 mil pessoas em busca de um dos mais qualificados ensinos do país. A área física da universidade é dividida em 5 unidades. O Campus Central, o Campus Saúde, o Campus do Vale, o Campus Olímpico e o Campus Litoral do Norte. A estrutura da universidade conta com mais de 300 prédios, que além de ter diversos laboratórios, bibliotecas e auditórios, possuem museu, centro de teledifusão, restaurante universitário, observatório astronômico e até o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital público de referência no Brasil. E talvez seja por isso que os cursos da área de saúde costumam ser os mais concorridos dessa universidade. E entre os diferenciais dessa instituição, está a alta qualificação acadêmica da equipe de professores, sendo que mais de 90% deles possuem a titulação de doutorado. E o valor do orçamento anual de 2019 para bancar todas as despesas da universidade foi de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E uma curiosidade sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que lá já estudou três ex-presidentes no Brasil. O ex-presidente Getúlio Vargas, o ex-presidente João Goulart e a ex-presidente Dilma Mousseff. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti